A CIDADE NO BRASIL Nossa história vem de muito longe, de tempos imemoriais. As raízes da ayahuasca datam de alguns milênios antes de Cristo. O mestre Raimundo Irineu Serra foi quem trouxe o conhecimento dessa bebida sagrada, conhecida pelos povos originários, para um meio urbano, a vila de Rio Branco na época, e fez uma leitura cristã dessa tradição, criando dessa forma a doutrina do Santo Daime. As primeiras igrejas, os salões de trabalhos dessa nova religião, foram construídas no estado do Acre a partir dos anos 30 e 40. O padrinho Sebastião foi um dos seus principais discípulos, e depois da morte do mestre, ele se afastou do alto santo e começou a juntar um povo na colônia 5.000, onde ele e muitos de seus seguidores já moravam. Achou uma nova bandeira e iniciou assim os seus trabalhos. Data daí a criação do antigo Seflúris, nossa primeira entidade religiosa. Por volta dos anos 70, no início dos anos 70, surgiu um pedreiro que resolveu ajudar o padrinho a construir a sua igreja. Grandes mutirões foram realizados nos fins de semana e o templo, pouco a pouco, foi se erguendo. A visão do padrinho ia se tornando realidade. O povo foi chegando e, no decorrer dos anos seguintes, a igreja foi sendo embelezada. A fachada ganhou uma nova pintura, executada pelo Dario. Foi fixada uma estrela no meio das torres, o salão passou por uma reforma no teto e a fachada foi restaurada no início dos anos 80, substituindo a imagem de Jesus pela do mestre Neu. No final dos anos 70, o padrinho e uma grande parte da comunidade foram abrir o Seringal Rio do Ouro. A igreja do Rio do Ouro não chegou a ser construída, pois os problemas fundiários sobre a posse da terra obrigaram o padrinho Sebastião a se retirar de lá um pouco mais de dois anos depois. Os trabalhos, portanto, eram feitos na casa do padrinho Alfredo, onde foram plantados centenas de pés de jagube no terreiro em volta. As orações e pequenos trabalhos eram feitos numa latada em frente à casa do padrinho. Como naquela ocasião da visita da comissão chefiada pelo coronel Guarindo, a fim de estudar o Santo Daime, em dezembro de 1982. Em janeiro de 1983, a comunidade iniciou a sua mudança para o céu do Mapeá. A expedição dos pioneiros fez seu primeiro acampamento no encontro dos igarapés Mapeá e Repartição, o novo local escolhido para o assentamento da comunidade. O primeiro local de trabalho era a própria Casa Grande do Padrinho, no centro da vila. Foi lá que foi realizado o primeiro São João, em junho de 1983. Em seguida, os trabalhos passaram a ser realizados na casa do Padrinho Alfredo, do outro lado do Igarapé. A partir de 1985, foi construída a primeira igreja, uma construção bem simples, de pachiúba e com um salão de terra batida. Ela durou até 1987, quando se iniciou a construção daquilo que chamávamos a Igreja Nova. Foi mais ou menos por essa mesma época, no final de 1985, que foi construída a Casa da Estrela, para os trabalhos de cura. Nos anos 90, foram anexados dois quartos para os doentes, um do lado dos homens e outro do lado das mulheres. É o princípio das dores, Deus e irmãos, o tempo é este, Deus e irmãos, o tempo é este, das lembranças de Noé. Peço força a todos os seres, vivo em Maraximé. A igreja nova era um projeto ousado, em forma de uma estrela de seis pontas, com mais de 13 metros de raio e uma grande viga de castanheira no centro para sustentar o telhado. Já no início dos anos 90, ela começou a ser fechada e as pontas começaram a ser construídas. A Irmandade Nacional e Internacional crescia cada vez mais e a nova igreja foi palco de muitos festivais, encontros e eventos que teve seu ápice no ano 2000, no Festival da Passagem do Milênio e também em 2005, nos festejos dos 80 anos da Madreia Rita. Problemas de estrutura e também o crescimento da Irmandade levaram o Padre Alfredo a sonhar com um novo tempo ainda maior. Por volta de 2009, deu-se o início do desmonte gradativo da igreja e em seguida começaram a ser erguidas as colunas do novo tempo. Depois da igreja desmontada, foi erigido um domo no centro do esqueleto da nova igreja já em construção. O domo, no inário da passagem do ano de 2012, foi inaugurado o novo salão do domo, que abrigou a igreja durante esse período de transição. Em 2015, o piso foi ampliado e o telhado ganhou uma extensão de palha de caranai para os festejos dos 90 anos da Madreia Rita. Por volta de 2017, o novo salão foi transferido então para o prédio da Santa Casa, onde funcionou até bem pouco tempo. Para que isso acontecesse, a Santa Casa passou por várias melhorias para abrigar os nossos trabalhos para a inauguração da nossa Catedral da Floresta. Eis que chegamos finalmente ao final dessa história, dessa linha do tempo, e estando aqui toda a Irmandade representada para a inauguração da nossa nova Catedral, batizada como Catedral Rainha da Floresta pela nossa Madrinha Rita. Resumindo a nossa linha do tempo, podemos dizer que a transição da Colônia 5000 para o Rio do Ouro representou o anúncio da Nova Jerusalém. A Igreja Nova, o Mapiá, representou uma nova era para a Irmandade. E a nova Catedral nos colocou em uma nova dimensão. O fechamento de todo um ciclo da colheta e da expansão da doutrina do Padrinho Sebastião. A partir daí, a nossa doutrina nunca mais será como antes. Um novo tempo, um novo templo e um novo povo estão chegando. E nesse novo e majestoso salão. E com eles, muitos desafios terão que ser trabalhados espiritualmente e nós mesmos, para que não nos esqueçamos de que o templo continua sendo cada um. Para que um dia, nossa missão de materializar o sonho do Padrinho seja completamente vitoriosa. A voz do deserto que está na floresta se pôs a falar. Dando o eixo alerta pro povo se unir e saber trabalhar. A voz do deserto que está na floresta se pôs a falar. Dando o eixo alerta pro povo se unir e saber trabalhar. Nesta é a verdade clara de cristal que eu vou deparar. Chegou o balanço fé e esperança vamos se firmar. Nesta é a verdade clara de cristal que eu vou deparar. Chegou o balanço fé e esperança vamos se firmar. Viva o Santo Daime povo da floresta céu do mar com São João Batista em Juravidã vamos triunfar. Viva o Santo Daime povo da floresta céu do mar com São João Batista em Juravidã vamos triunfar. Viva o Santo Daime Viva o Santo Daime alimentação XXXX Vivo o Santo Daime dinamarca Viva o Santo Daime Viva o Santo Daime Viva o Santo Daime